Eu odeio esse linhado, calma rápido, cara, eu não achei nada de errado com ele, viu? Aí eu vou ter que agora dar uma... uma olhada, hein? Eu vou ligar o... enquanto ele vai... Ah, já que tá tudo, peraí, deixa eu passar a pera aqui, se eu quero te comer. Estamos escutando aí? Só com rádio, já tá quase 15, 20 dB, tá 15, mais ou menos. Não, mas aqui é só o rádio, agora eu vou baixar aqui, o áudio tá bom pra você, não tem problema? Boa, fantástico. O fantástico mundo de Bob, né? Agora eu vou ligar aqui o DNA pra ver se tem alguma diferença pra você, peraí só um minuto. Ah, não, peraí, 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 não liga não, liga não, liga não. Já tá ruim, já? Já, já, assim, aperta só o microfone, como eu falei. Percebeu aí? Não, não dá pra ouvir nada, não. Ah, então peraí, peraí, eu vou, eu vou, eu vou fazer um vídeo aqui e te mando, peraí, aguenta aí. Aí você aperta aí, você vai ver. Vai, vai, vai lá. Ó, deixei até um pouquinho pra você ver que não é ruído, é exatamente o barulho igual o ruído que eu tinha de manhã em 80. E aí E aí E aí E aí Obrigado.